DALF GAMES Aqui a gente tem que entregar as rochas a Rita na Escola de Dragões, vamos pra lá Beleza galera, chegamos aqui na Escola de Dragões Eu queria lembrar galera, pra deixar aquele like maroto né, vamos fazer esse vídeo bombar galera Lembramos que o canal tá promovendo um sorteio de membro de um mês Pra quem quiser participar, o link vai tá aí na descrição É só você assistir o vídeo e ver como é que faz pra participar E lembrar galera que ainda não é inscrito no canal, pra se inscrever né E não basta só se inscrever, tem que ativar o sininho pra poder receber as notificações de vídeo E lembrando também que tem um app do canal, quem quiser instalar o app do canal Ué, tá pedindo pra gente entregar as rochas para a Rita na Escola de Dragões A gente tá clicando E não vai Cara, eu sempre aperto ali cara Ah, tá faltando esse item aqui cara Eu não tenho Eu tenho Eu tenho quatro Eu tenho quatro de cada um Ou menos esse aqui Esse não vai dar Vamos fazer esse aqui do meteoro Recapitular Pronto Esse tá bugado cara Essa missão tá bugada A gente tem que Pedaço do meteoro Tá no deserto Galera, falta 27 dias pro canal Sair do castigo aí Pra gente voltar a fazer nossas lives de pixie esconde com a galera Né Aí sim vai dar pra todo mundo brincar Eu tô muito animado Cara, eu tô muito feliz Porque o canal tá crescendo muito Graças a vocês Mas você sabe que sem vocês o canal não deixa de existir Eu preciso que vocês comentem, favoritem, compartilhem os vídeos Aqui o pedaço do meteoro Tá apertando a barra de espaço O pessoal fica falando pra eu pegar a barra de espaço Então eu dependo muito de vocês Pro canal crescer E o canal crescendo Eu vou fazer muitas brincadeiras Vou fazer gincandas valendo prêmios Sorteando membro Quem sabe a gente não sorteia jogos também Né Isso depende do canal crescendo O canal crescendo A gente inventa qualquer tipo de brincadeira aí Pra galera participar Chegamos aqui Mas pra isso galera A gente tem que compartilhar A gente tem que deixar like É isso aí Fazer o que? É uma troca Mas tudo bem Vamos lá A gente tem que entregar para o bucket Um pedaço do meteorito Mas tem mais coisa? Ah, tem que acertar O Guilherme me ensinou um macete galera Se você errar ao invés de apertar no OK Você aperta no X e faz de novo Então como tá em inglês Eu vou tentar isso aqui E vou perguntar Ó, erramos Aí vem aqui no X e clica aqui de novo Aí você vem no primeiro Erramos de novo Caramba, ó É no meio Ó Caraca Ele tá mudando O IT Sei lá É EF atmosfera Ele tá mudando Aqui, ó É isso aqui, ó Ele tá mudando Aí vem aqui e faz, ó O Guilherme me ensinou esse macete Eu não sabia não Aí você não sabe O cara clica aqui Aperta Ó, erramos É o IT É EF É EF É EF Né Aqui ó É Guilherme que me ensinou esse macete Não sabia Opa HMXP Galera Faltamos muito pouco Vamos clicar nele de novo Vamos pegar logo essa missão dele aqui Tem a Hungry Berk Vamos lá Hungry Berk Valendo 300 de X-Berk Que é o suficiente Pra gente passar de nível Galera Então É Vamos lá pra Berk Eu acho Beleza, galera Chegamos em Berk E Vamos vir pra cá Galera Eu queria saber de vocês O que vocês acharam Da Do retorno Da série De Rise of Berk Ou A ascensão de Berk Né Eu acho que é pra cá Ué Essa seta maluca É pra baixo, cara A gente tem que pular Pra saber Aonde que a seta Tá apontando Ih Fiquei preso aqui Porque se vocês gostarem Vou continuar com a série Ah Tá aqui dentro do Do navio Pegamos o barril de peixe Agora A gente tem que entregar Para o Mook Caramba Estamos presos Sai daqui Tem que pular aqui Pronto A gente tem que entregar O barril para o Mook Ah O Mook Tá aqui embaixo Tá pela cachoeira Ali Chegamos aqui É Barra de espaço Neles Jet Advice Ah Tá aqui Barril Jet Advice Johan Johan Tá ali em cima Vamos subir Tá Parei Pronto galera Chegando aqui Perto do Johan Johan Cleaver É, clicar aqui nele Agora a gente tem que pegar Knives Eu não sei inglês, meu jogo Ele tá em inglês já há um tempão Eu não fico em português, já tem um tempão que o meu jogo não fico em português Ganhamos um Knives Fisk Knives, uma faca para peixe Agora a gente vai entregar lá para o Mook Essa aí É tipo que voa, né? Só que não Chegamos aqui Entregar a Knives para ele Agora a gente tem que pegar Três pedras Que tá aqui Quebra aí O pessoal falou, o Rex Fera, o Wellington e vários outros inscritos falaram Que Se der em guia para o Canção da Morte ele gosta Vamos ver Eu não sei se eu tenho em guia Esse aqui que é em guia Eu não sei se o nome que era Vamos comprar uma em guia para ver Então vamos vir aqui na loja Esperar carregar aqui, né rapaz Galera Houve um bug muito doido Eu pensei que estivesse gravando Mas não gravou Agora eu fui editar o vídeo E vi que faltava uma boa parte do vídeo Que era justamente a parte Onde o Dragão pegava o level 10 E eu fazia a missão para ele poder voar Então o Dragão pegou o level 10 O Canção da Morte pegou o level 10 E eu troquei de cor dele Conforme uma inscrita pediu Para me colocar branco com bolinhas azuis E eu fiz isso em homenagem A inscrita aí Ela me pediu Eu já venho me pedindo Eu já tenho Desde a época que eu peguei O Canção da Morte Então eu fiz em homenagem a ela, tá? Então o Dragão já está voando Como vocês podem ver Deixa eu tirar aqui o som, galera Eu esqueço de sempre tirar o som É... Você pode ver O Dragão está voando Deixa eu dar uma parada aqui Para vocês virem O Dragão aberto Lindo, né? Lindo demais Ó Esse é o Dragão Canção da Morte Bugou, galera Eu não sei o que houve Acho que cortou uma boa parte Do vídeo Uma boa parte mesmo Porque eu Gravei a parte onde ele pega O level 10 E ele come as inguias E deu bug Eu espero que vocês entendam, galera Vocês me desculpem mesmo Porque não tem como voltar atrás Ele já está Avançado a level 10 Não tem como Retroadir O jogo não salva Não tem save Então, infelizmente É... Mais um bug doido Que aconteceu Não sei se foi culpa minha Eu, particularmente Eu faço um vídeo direto Então, pô Não tem lógica Gravar uma parte E não gravar a outra Então, aconteceu alguma coisa Durante o jogo Que interrompeu a gravação E eu não percebi Tá? Então, eu peço a galera Que está chegando agora Para se inscrever no canal Né? É... Não basta se inscrever Tem que marcar o sininho E... É... Tem um app do canal também, né? Instalar o app do canal Lembrando que também Estamos planejando Planejando Não, promovendo Um sorteio, galera De membros de um mês No sódio Eu fiquei muito triste Isso me arrasou É... Estou até falando um pouco Sem motivação Porque, infelizmente A gente perdeu um pedaço Do vídeo que a gente já produziu É complicado Mas é isso Esse vídeo já ficando por aqui Se vocês gostarem Eu peço encarecidamente Que vocês deixem aí o like Até o próximo vídeo Um forte abraço E tchau